Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica super fofa pra você decorar o seu quarto. Vou ensinar como fazer um espelho de donut. Fica assim, eu tô com a mão aqui na frente porque vocês não são obrigados a ver a bagunça que tá aqui. Mas fica super lindo e é uma ótima opção pra você dar uma renovada no seu quarto. Então se você quer aprender, é só continuar assistindo. Nós vamos precisar de cortiça, tinta acrílica nas cores rosa e marrom, várias fitas adesivas coloridas, um espelho redondo e fita dupla face. Nós vamos precisar de um círculo de cortiça. O meu já está parecendo cortado, mas é muito simples. É só você cortar o círculo do tamanho proporcional ao do seu espelho. Eu comecei passando o tamanho do espelho para a cortiça pra facilitar na hora de desenhar a cobertura. Agora é hora de desenhar a cobertura. Para isso eu usei me giz escolar. Não precisa se preocupar em deixar tudo certinho, pode ficar bem regular mesmo. Vamos pintar de rosa a parte da cobertura. Eu pintei inclusive a parte que não vai aparecer no espelho, mas isso é opcional. Caso você ache necessário, pode dar uma segunda de mão. Chegou a hora do chocolate, então é só você pintar toda essa parte de fora da cortiça que ficou sem tinta. Depois que a tinta estiver bem seca, nós vamos virar o nosso donut e colocar fita dupla face de forma bem distribuída. Nessa etapa eu só posicionei as fitas, eu não tirei a proteção da cola. E agora vamos pregar o espelho. Para isso vamos utilizar a fita 3M. Com o espelho já colado, agora nós vamos fazer o granulado. Para isso eu utilizei várias fitinhas coloridas. Você vai cortando pedaços de tamanho aleatório e distribuindo da forma que quiser. Quando você achar que já está bom de granulado, é porque é hora de parar e o seu espelho já está pronto. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, isso é muito importante. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui do lado vai ter uma dica de DIY anterior. Se você ainda não assistiu, clica nesse link para conferir. E não deixe de me seguir no Facebook, no Instagram, no Snapchat e no Twitter. Vocês me encontram como Coisas de Jéssica, Jéssica escrito com K, em todas elas. Quando eu não estou por aqui, eu estou por lá. Um super beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!